A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque... A senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Está bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. O que a gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... A gente vai continuar a internet agora. Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. É quase a só... Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um déficit imenso de civilidade. Mas, voltando aqui... A... Qual... Não é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Amém.